Vamos matá-lo e Simba também. Grande Zéia, quem quer um rei? Morram os reis! Idiotas, haverá um rei! Ué, mas você disse... Eu serei rei! Fiquem comigo e jamais sentirão fome outra vez! É, viva a vida longa ao rei! O rei é um bom camarada O povo vai louco adorar Vocês que serão mais amados Farão tudo que eu vou amar Por isso eu disputo E por isso eu luto O trono terá que ser meu Que os amigos não me desaparem Se deporem